Hoje, na Quarentena Divertida do Violúdico, vamos ensinar três brincadeiras para se fazer dentro de casa. Para a primeira brincadeira, precisaremos de barbante e fita adesiva. Agora, a gente vai construindo uma pista de corrida dessa forma aqui. Colando um pedacinho de fita aqui, um pedacinho ali, criando a forma que você quiser. E claro, deixando bem preso para o fio de barbante não escapar. Em seguida, faça uma segunda linha em paralelo com a primeira. E assim, a gente vai formando a nossa pista de corrida. Está ficando muito bonitinho, olha isso, olha isso. Hora da corrida. Quem fizer o melhor tempo, ganha! Ele sabe como ser campeão Olha o jato de ligeiro Ele não é mole não Para a segunda brincadeira, precisaremos apenas de uma folha de papel e um lápis. Primeiro, faça um desenho. Terminei! Depois, o desafio é o seguinte, reúna sua família em uma fila e a pessoa que estiver atrás da fila vai desenhando na pessoa que está à frente da fila, mas com o dedo nas costas dela. Quando é noite de rua cheia Somente o último da fila poderá ver o desenho. O restante terá que desenhar com o dedo e ir imaginando. Isso é muito legal, muito divertido. Vamos para a parte mais legal. O primeiro da fila terá que desenhar na folha de papel o que ele acha que foi desenhado nas costas dele. E é claro que no final a gente vai comparar os dois desenhos. Acabou? Acabou. Vamos comparar? Eu acho que é um peixe que teve uma mutação, né? Virou um crustáceo. Eu não sei se tinha desenho nas estrelas. Ele começou um peixe e terminou um crustáceo. Hora da nossa terceira brincadeira. Fechamos com fita durex para o ar ficar preso dentro dele. E reunimos algumas tampinhas de refrigerante. Deixa eu fazer a frente assim, ó. O desafio nesse caso é ver quem acerta mais tampinhas dentro do pote. E se você gostou... Eu sou o Pimental 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 Eu sou o Pimental